Aqui dicas para você que vai montar sua laje. Algumas medidas importantes. A altura da treliça aqui está dando 9 centímetros. Então jamais você vai poder montar a forma dessa laje com uma sarra de 10 centímetros. Você corre o risco de perder todo o serviço. Sua laje vai ficar muito fina, sem resistência e você vai perder todo o seu dinheiro. Vai ficar uma laje fina, vai vibrar muito e vai te trazer muita dor de cabeça. Aqui o uso da tela. Não economize. Use tela, mesmo que seja a mais fina. Ela evita o concreto de trincar muito e aumenta muito a resistência da sua laje. É uma economia boba não usar a tela. Você vai usar a tela e pode usar um ferro aqui de 3 oitavo, 1 quarto, até 3 quartos. Conforme o uso da sua laje sem piso, sem uma garagem. Agora cuidado com a montagem da forma. Aqui jamais você vai poder utilizar uma forma de 10 centímetros para encher uma laje de 10 centímetros. Tem que ser no mínimo o sarrafo de 15 centímetros. Livre. Livre. acompanhando a base da laje aqui, subindo 15 centímetros. Olha que capa boa que vai dar de concreto aqui, encobrindo a ferragem de 4 a 5 milímetros centímetros. 4 a 5 centímetros e vai dar uma boa cobertura de concreto. cuidado com o pessoal que espalha o concreto. Começa a espalhar o concreto bem fino para sobrar aquele concreto no caminhão, como sempre. Cuidado. O concreto tem que ser bem calculado. Consultar um engenheiro da fábrica de laje sobre a resistência do concreto, a finalidade que você quer. Mas o importante é isso. Não enche a laje muito fina com a capa muito fina, que você vai ter dor de cabeça. E se for um dia frio, é tudo bem que você montar a laje. Enche a laje de manhã, na hora do almoço ou à tarde. Agora, se for um dia de sol muito quente, dê preferência ao finalzinho da tarde. molhe as treliças antes de jogar o concreto e observe essa dica da forma. e aqui nessa parte é sobre o escuramento. Seu pedreiro vai colocar o caibo. Vou botar o sarrafo ali de 20, botar água de 30. Muito bem pregado aqui. Não esqueça desse reforço. Colocar aqui um sarrafo de 5, um mínimo meio metro e pregar no caibo, que isso vai aumentar muito a resistência do escuramento. Então, vamos lá.